Oi, meus amores! Se você quer ter unhas grandes, sem gastar nada, de maneira rápida e fácil, sair dessas unhas para essas unhas, fica no final do vídeo que eu vou te mostrar como eu fiz. Está chegando a Páscoa e um dos presentes que a gente mais recebe é caixa de bombom. Eu tenho certeza que você ou alguém que você conhece ganhou ou vai ganhar uma caixa de bombom e a gente vai reaproveitar essa caixa de bombom para fazer nossas unhas postiças maravilhosas. Você pode fazer maior, menorzinha, do tamanho que você quiser e pintar também da cor que você quiser, que elas ficam maravilhosas mesmo. Então já deixa o seu like se você já gostou do tema do vídeo, que você vai ganhar uma caixa de bombom inesperada. Depois você volta aqui para me contar. E os beijos do vídeo de hoje vão para Francisca Vitória e Júlia Maria. Beijão para cada uma de vocês, amo muito vocês, uma feliz Páscoa para todas vocês que estão assistindo, amo muito vocês, espero muito que gostem do vídeo e bora lá aprender. Começando então com minhas unhas bem limpinhas, bem higienizadas. Eu já retirei a minha cutícula também, dei uma lixadinha na minha unha, estão bem limpinhas. Mas é importante que a gente tenha uma polida para a nossa unha ficar bem lisinha. Porque a nossa unha tem essas ondulações e não cola muito bem quando ela tem essas ondulações. Então é importante a gente deixar ela bem lisinha para receber a nossa unha postiça e ela colar bem a nossa unha postiça. Eu estou lixando com essa lixa mesmo de polima, se você tiver alguma outra, é só você lixar em cima das ondulações para deixar a sua unha mais lisinha. E agora vamos pegar nossa caixa de bombom, que não importa a marca, né? Na verdade se você tiver algum material, algum papel mais durinho assim, como material da caixa de bombom, você pode usar também a que veio em alguma outra embalagem. Porque aqui no canal a gente fez unha postiça até com um rolo do papel higiênico e dá super certo. Agora a gente vai recortar em partes, nas partes mais lisinhas dessa caixa de bombom. E vai sobrar muito ainda porque a gente só vai usar um pedaço, que rende muito, gente. Imagina, né? A sua unha é pequenininha, então rende bastante. Eu peguei essa superfície mais retinha e agora a gente vai recortar em mais ou menos uns quadradinhos para pegar como medida e fazer o molde da nossa unha. Primeiramente a gente vai ter que criar o molde, então faça uma unha por vez, né? Primeiro eu comecei fazendo o dedão, ele é um pouquinho maior, então não se prenda muito em tamanhos. Você corta um pouquinho maior e depois você vai moldando a sua unha. Porque às vezes a gente acha que vai ficar grande, mas aí a gente acaba cortando demais. Então é importante que a gente corte um pouquinho a mais e depois vai modelando. Eu peguei essa tesourinha pequenininha porque aí ficou mais fácil de dar acabamentos. Você percebe que eu sempre volto dando acabamentos, meço na minha unha e peguei algo para você fazer no molde da unha. Eu peguei o cabo de um pincel, que não é tão grande, né? Pincel menorzinho. E mesmo assim eu volto dando acabamentos. Você volta várias vezes dando acabamentos se precisar, né? Se ficar bom logo de primeira não tem problema. Mas vai fazendo esse movimento ali para modelar e ficar bem certinho na unha, gente. Que olha que linda que fica. Ficou bonita até com essa estampa da própria caixa de bombom. Agora eu vou fazer dos outros dedos, né? Esse eu estou fazendo do dedo indicador. E do mesmo esqueminha a gente corta um pouquinho a mais e depois sim vai dando os acabamentos. Se você tiver uma tesourinha pequenininha assim, ótimo. Porque ela pega bem os cantinhos, bem os acabamentos, mesmo que a gente não consegue às vezes pegar. E a parte mais lisa da caixa de bombom eu deixei para cima. E a parte opaca, enfim, eu deixei para baixo, tá? Porque aí ela cola melhor. E a parte de cima, que é a brilhosa, eu deixei para aplicar o esmalte. E aí pega a outra unha como medida para medir o comprimento, né? Para uma não ficar maior que a outra. E depois vai modelando e dando os mesmos acabamentos, né? Com o pincel ou com alguma coisa redonda. Ela tem que ficar bem curvadinha assim. Porque quanto mais curvada, mais fácil ela vai encaixar na sua unha, ó. Eu dou bastante amassadinha na minha unha. Mas olha que linda que ela fica, gente. Eu amei essa estampa também. Achei incrível. E depois fiz as outras unhas no mesmo esquema. Fui medindo e depois fui dando os acabamentos. Estou usando cola de unha. Essa aí é uma cola baratinha. Mesmo eu não me prendo muito a marcas. Porque eu já testei várias e, tipo, todas, né? Funcionam super bem. E aí eu aplico na minha unha. E colo a unha sem mistério nenhum. Mas é importante você dar uma seguradinha ali para ela colar, tá? Então aplicou a nossa unha feita. Você segura ali um minutinho. A cola vai deslizar no começo. Porque ela vai estar molhada. Mas depois ela vai secar. E aplica a cola embaixo também, né? Para ter bastante durabilidade. Deixar ela bem durinha, né? Quanto mais cola você aplica, mais durinha ela fica. E faz o mesmo esquema nas outras unhas. Aplica a cola. Aí aplica a unha postiça. Segura um pouquinho para ela secar bem. Ajustar bem na unha, né? Segura um pouquinho ali. Não tenha pressa, amiga. Então segura bem. Que vai ficar bem coladinho. Vai ficar bem bonitinho. E faz o mesmo esquema nas outras unhas, gente. Eu amei. Eu achei perfeita. Eu deixei nesse formato mais quadradinho. Mas se você quiser fazer no formato mais redondo, também não tem problema. E olha só como uma unha postiça dá a diferença assim na nossa mão, né? Eu amei essa estampa, gente. Por pouco que eu não deixei ela. Mas eu sei que vocês querem pintar com esmalte. Então eu vou mostrar como eu fiz aqui para vocês. Sempre quando eu faço unha postiça que tem essas estampas, eu aplico esmalte branco. Para a gente apagar essa estampa. Então aplica o mais branco que você tiver. E se necessário, aplique duas vezes o branco antes de aplicar o esmalte. Não tem problema que quanto mais esmalte você aplicar, mais firme vai ficar a sua unha, tá? Então não tem problema. Então apliquei o branco. Espero secar um pouco, tá? Para não borrar esse branco. Então espera ele secar antes de vir aplicando a cor que você quiser. Pode ser qualquer cor. Se ainda ficar alguma manchinha ali de estampa embaixo, você vai aplicar um esmalte mais claro. Aí você dá mais uma de mão de branco. Depois vem aplicando a cor que você quer. Eu estou usando esse vermelho que é da Impala, da coleção No United. E eu achei lindo, gente. Eu dei duas de mão desse vermelho. E apliquei glitter, né? Nas outras duas unhas. Porque eu acho super lindo o glitter, gente. Eu sempre dou acabamentos com glitter. E finalizo com base. Olha que perfeita que fica essa unha, gente. Eu amei demais, demais, demais. Você pode, depois se você retirar com cuidado, aí você pode usar outras vezes. E colar, enfim, usar outras vezes. Eu amei. Se vocês já amaram, deixe muito like. Pinte também com esmalte embaixo se vocês quiserem. Senão você pode deixar assim mesmo. Minga, sua louca. Não saia do vídeo sem deixar o seu like. Sem se inscrever no canal. Porque essas unhas ficaram incríveis. E confere aqui a playlist só de unhas. Tem unhas postiças. Tem muitas maneiras de fazer unhas postiças em casa. Então aproveitem muito. Espero muito que tenham gostado. Beijão. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.